DJ Mateus, Oficial DJ Mateus, Oficial Mesmo assim eu não fico, eu não me preparei Pra já parar num beijo só Pensada de esporte, mas eu não recomendo Talvez eu não tirei, cê sabe escorrendo Eu já consigo ver saudade Na foto que cê vai postar bebendo Também vou sentir saudade, vou querer voltar correndo Mas parece que eu não quero nem pensar nesse momento É que eu tô tão grande dentro de mim Que o espaço que sombrou, não tá te batendo Lembre-se de mim Só até ser tupor Se a lembrança machucar É que passou do povo Lembre-se da gente Só até ser saudável Pelo amor de Deus Não deixa qualquer coisa te deixar instável Não seja pra... Amar, amar, tá tudo certo, amor Tem como amar e não querer pra si É só manutenção Na relação De um casal Tem como ser tesão Sem intenção Beijo o coração Te amo e vê se não fica mal Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau